Olá, estamos começando agora o AgroRecord. É hora de você ficar atualizado sobre tudo o que acontece no campo. A melancia produzida na região de Uruana é considerada de excelência, uma das melhores do país. E a colheita por lá já começou, viu? Nós fomos até a fazenda de um dos produtores da fruta. A propriedade chega a carregar 12 caminhões por dia para abastecer vários estados brasileiros. Dá gosto mostrar a produção de melancia em Uruana. A região é referência no cultivo da fruta em todo o Brasil. Aqui você já achou melancia de quantos quilos na sua lavoura? Já achei melancia até de 26 quilos. É mesmo? Dá orgulho de produzir assim, né? Produto saudável, né? Hoje a melancia que a gente está tirando aqui está dando 14, 14 quilos e meio de média, né? Aí quer dizer, tem melancia de 22 quilos, quem vai entrar no melancia de 12 quilos, 11 quilos, você pega 10 quilos acima. Aí na média 14 quilos de média. Haja braço para carregar a melancia de 26 quilos, esse peso todo. Falando em braço e a mão de obra, como é que você está fazendo aqui nessa região? A mão de obra aqui de Uruana é muito boa, porque tem um pessoal do carregamento que é muito bom, que é um dos melhores do país também, o pessoal aqui de Uruana. Tem inclusive, quando acaba a sábado aqui, vai para São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul, que é uma mão de obra de qualidade. Tudo isso faz a melancia da cidade ser considerada fruta de excelência. O mercado cobra de você, porque você está produzindo melancia aqui nessa região, o mercado cobra excelência no sabor, na fruta e tudo? Cobra, cobra, porque a melancia de Uruana, na verdade, é uma das melhores melancinhas do país, né? Já isso é comprovado. Ela aguenta o mercado, é uma melancia que tem doce, tem qualidade e todo mundo cobra. Tem que dar qualidade, se não dar qualidade, aí já não é. No período de colheita, o Hilton chega a carregar mais de doze caminhões por dia, para abastecer vários estados brasileiros. Vai para Brasília, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, vai para o Brasil inteiro. Espalhando a doçura de Goiás no país inteiro. Isso aí, o Brasil inteiro. Hilton, me conta aqui, esse ano você plantou quanto em melancia? Esse ano eu já plantei, eu já colhi uma de 20 hectares, tem mais essa aqui com 25 hectares e tem mais 35 hectares plantando. E continua plantando? Continua plantando, para colher em meio de setembro. Aqui agora você está colhendo, o que vem aqui depois? Depois vem e eu coloco soja. Vai entrar soja. Você disse que planta soja e também planta milho, né? Milho, safrinha, aí eu faço safrinha com milho. Faz a rotação de cultura. Isso. O que que equilibra mais? O que que te ajuda mais desses três? Melancia, milho ou soja? Hoje, no momento, a soja é melhor que a melancia. Ajuda a equilibrar? Ajuda a equilibrar. Para produzir os outros dois? Isso. Eu vou corrigindo o solo e vamos, aí vem com a melancia depois no solo. Segundo o produtor, existem muitas variedades da fruta, mas a preferência do consumidor é pela Manchester. Hoje a Manchester é a pingo doce, que é a melancia sem semente. O que que você acha dessa evolução de ter hoje uma melancia à disposição sem semente? Se bem que eu gosto, gente. É ótimo. É muito prático. Mas isso aqui é história, né? Tirar a semente da melancia. O que que você acha dessa evolução que veio também para a agricultura? Não, é uma evolução muito boa. Agora é o mercado aceitar a sem semente, que ela melancia o custo mais alto e ela vai ter um custo mais alto no consumidor. Você não arrisca não aqui? Eu, no momento, ainda não plantei dela não, mas pretendo plantar pelo menos um pedaço. E com essa variedade aqui, qual que é a sua expectativa aí pelos próximos dois anos, pelo menos? Essa aqui, no momento, não tem para substituir a Manchester. É a melhor melancia do mercado. Logo, tem mais melancia de novo? Logo, tem melancia de novo. Que beleza. Agora você vai ficar com inveja, né? Pode ir com jeitinho. Porque vocês estão olhando, viu? Porque a vontade é de, ó. E estava docinha essa melancia, viu, gente? A melancia é um dos produtos que os nossos produtores goianos produzem com excelência, né? Vamos falar de trigo agora? A média de preços do mercado de trigo no primeiro semestre foi superior aos preços estipulados no ano passado. Segundo o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, esse momento, esse movimento, tem ligação com a baixa oferta do grão de boa qualidade no país. Aqui em Goiás, agricultores de Vianópolis investiram no cultivo de trigo de sequeiro e também irrigado. Apesar das dificuldades, a intenção é aumentar a produtividade aqui no Cerrado. Quem vai mostrar pra gente é o Douglas Branquinho. Na fazenda Vargem, no município de Vianópolis, se produz dois tipos de grãos não muito comuns aqui em Goiás. Trigo e cevada. São 217 hectares plantados. O trigo é cultivado de duas formas, sequeiro e irrigado. O trigo sequeiro, geralmente, a gente planta pra fazer uma rotação de cultura, né? É uma opção a mais. Elimina muitas doenças, muitas outras coisas. Agora, esse trigo de irrigado aqui, a gente planta mais pra uma opção também de cultura também. E é mais fácil você manejar a doença, a entrada dessas doenças aí que, geralmente, o outro trigo, você não tem muito controle, né? Em 2019, o pessoal aqui da fazenda plantou uma lavoura de 140 hectares de trigo. Plantação no início do mês de maio. E a colheita deve ser ali na metade do mês de setembro. A expectativa é que se colha uma média de 80 sacas por hectare. A gente vê aqui que a planta tem se desenvolvido bem. E o maior desafio de quem trabalha essa cultura no Brasil, no Centro-Oeste e em Goiás, é justamente a nossa condição do clima. Em geral, as principais doenças que atacam a planta estão relacionadas ao clima quente e úmido. A observação tem que ser constante. Desde o começo desse ano já está complicado, né? Esse ano foi uma temperatura bem diferente, o clima bem elevado, né? A temperatura bem elevada. Então, já começou a ter problema desde o começo. Problema com doença, praga, insetos, essas coisas. De acordo com a Embrapa, entre 2017 e 2018, a produção de trigo brasileira cresceu de 4,5 para 5,6 milhões de toneladas. A perspectiva de colheita em 2019 é de 6,6 milhões de toneladas. É o melhor resultado nos últimos três anos. Tudo que é produzido aqui é comercializado em Goiás mesmo. Nós temos um moinho ali em Anapos, que geralmente a gente, todo ano a gente vende pra ele. E a comercialização dele é bastante procurada. Expectativa de colheita pra esse ano? A gente espera colhear mais de 80 sacos por hectare. Hora da gente se atualizar mais um pouco. É hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A agricultura em Goiás alimenta 22 milhões de pessoas por dia. De cada emprego no campo, outros seis são gerados na cadeia produtiva. Hoje, dia 28 de julho, é o Dia do Agricultor. E nós recebemos por um bate-papo o presidente do sistema FAEG-Senar, deputado federal José Mário Schreiner, que é um produtor nato. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Presidente, eu queria que o senhor me explicasse, nesse Dia do Agricultor, tem muita coisa pra ser comemorada? Tem desafios? Eu penso que nós temos muito a comemorar. O Brasil como um todo e principalmente os produtores, os agricultores, muito a comemorar. Por quê? Conseguem produzir alimentos pra alimentar toda a população brasileira. Por exemplo, o Brasil, ele produz num ano pra alimentar a população do país por seis anos. Além de nós estarmos exportando pra quase 200 países no mundo inteiro. Então, há algo a ser muito comemorado. Agora, é claro, também os desafios são enormes. Desafio da infraestrutura, da falta de uma infraestrutura melhor, de uma logística melhor, de mais apoio, mais garantia e segurança aos nossos agricultores de Goiás e de todo o Brasil. Seguro rural mais eficiente, enfim, políticas públicas e, acima de tudo, também marcos regulatórios que deem tranquilidade, segurança jurídica e, acima de tudo, levando uma segurança aos produtores do nosso país. O senhor já falou algumas coisas que são necessárias pra fortalecer a agricultura. É preciso ainda se valorizar mais esse agricultor, como o senhor mesmo disse. É ele que bota a comida na mesa de quem está na cidade, enfim, de toda a sociedade. É uma coisa interessante porque, se a produção rural vai bem, toda a sociedade se oportuniza disso. A sociedade ganha com isso. A dona de casa tem condições de ter um alimento mais barato no supermercado, né, pra colocar na sua mesa. Enfim, é um ganho, ele é um ganho em escala. Agora, é claro que o principal desafio é as pessoas entenderem que a agricultura é uma fábrica a céu aberto, sujeita a pragas, a doenças, a intempéries climáticas, enfim, a toda essa situação. E, em cima disso, é que a gente precisa trabalhar e está criando mecanismos pra proteger e mitigar os riscos que são inerentes a essa profissão. E a gente sabe que tanto a FAEG quanto o SENAR, né, está ali dando apoio pro produtor, incentivando justamente pra que essa produção cresça, né? Um apoio integral, né, um apoio integral. A FAEG na sua representatividade política como órgão oficial de representação dos produtores rurais no Estado de Goiás e também no Brasil, a CNA. E é claro que o SENAR também cobrindo muitas lacunas que, às vezes, essa atenção deixados pelo Estado com assistência técnica, com a capacitação, a profissionalização, levando e criando oportunidades aos homens e mulheres do campo no nosso Estado. Muito obrigada pela participação. Feliz Dia do Agricultor. Feliz Dia do Agricultor também pra todo mundo de casa. E esse foi o quadro SENAR Goiás do Campo à Cidade. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente mostra pra você que produtores de leite aqui do Estado estão revoltados. É o custo de produção que aumentou e o preço do litro que despencou. Eles se reuniram aqui na capital pra cobrar providências. Eu volto já. Olá, já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Produtores de leite aqui do Estado estão revoltados. É que o custo de produção aumentou e o preço do litro despencou. Em média, está custando 23% menos. Cerca de 700 produtores de leite se reuniram para cobrar uma solução e evitar mais prejuízos. O governo do Estado prometeu ajudar. Quem mostra é a Revana Oliveira. Os 700 produtores reunidos são de Goiás e até de outros estados. Todos em busca de ajuda pra se manter na pecuária de leite. Você trabalha o mês inteiro, entrega-se o produto e na hora que você vai receber, você tem uma queda aí de 20, 30% na renda da sua propriedade. Aqui em Goiás, o produtor levou uma rasteira com a queda inesperada do preço do leite, entre 20 e 45 centavos por litro. Justamente na época da seca, que o gasto pra alimentar o gado é maior. Um desespero para os pecuaristas. É indignado e com dificuldade financeira. A gente saber, você produz um produto, fazendo um orçamento que você vai receber tipo 1,30, 1,50, de repente chega no final do mês, você não vai receber mais 1,50, vai receber 1,20. A margem nossa não é essa. Então, as pessoas entram no vermelho, ele não consegue fazer gestão do negócio. Realmente ele perde dinheiro. Antônio é produtor de leite em Bela Vista de Goiás há mais de 50 anos. Vai ter que vender alguma res para conseguir pagar as contas. É a hora que a gente baixa a cabeça e pensa, como eu vou pagar as minhas contas? Se eu tinha um orçamento para tantos mil no final do mês e agora pode cair 2 mil. Na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, os produtores pediram socorro. O produtor sendo tratado dessa forma, o produtor esperando 55 dias para ver o que vai sobrar de conta a pagar, para ver a quantidade de dinheiro que ele vai receber pelo pagamento da sua mercadoria e ver aquilo que ele vai ter que priorizar para pagar. Isso que não pode continuar. E os pontos que foram colocados aqui, nós já vemos trabalhando, que são aqueles dois pontos, que é a pauta da dignidade, a antecipação do prazo de pagamento do dia 25 para o dia 5 e também a questão da previsibilidade dos preços. É bom nós citar que nós nunca exigimos um preço fixo, mas nós pedimos uma sinalização. Se ele vai subir, se ele vai cair e, é claro, uma margem de erro para que os produtores possam minimamente estar buscando a sua alternativa. O governador Ronaldo Caiado ouviu as reclamações e disse que vai se reunir com a indústria de leite para fazer um acordo que atenda os produtores. Vamos fixar o preço, está certo? Que pode ser revisto todo mês. Sim, pode ser revisto todo mês. Esse mês eu vou lhe pagar tanto, mês que vem eu vou lhe pagar tanto. Tudo bem, pode ser feito uma câmara de negociação, todo mês o preço vai ser discutido. Agora, o que eu não posso é o 55º dia receber pelo produto que eu entreguei há 30 dias atrás. Isso aí não aceitava. Lá na fazenda, o produtor de leite teve uma queda de 23% no preço do litro. Aqui na cidade, o consumidor não entende por que essa redução não chega, já que nos supermercados o preço do produto beira aos 3 reais. E esse é o mais barato. Tem preço que passa dos 5 reais. Eu acho caro, sabe? Porque o produtor é que trabalha muito, levanta madrugada, e o atravessador é que ganha dinheiro, né? Então eu acho caro. Agora, uma boa notícia para os produtores de leite. O Ministério da Agricultura anunciou que a China abriu mercado para produtos lácteos brasileiros. A abertura do mercado vai impulsionar a cadeia produtiva do leite aqui no Brasil. Esse acesso aos consumidores chineses estava acordado desde 2007, mas não tinha nenhuma indústria brasileira habilitada a exportar. Só que em abril deste ano, o Ministério da Agricultura enviou uma lista com 24 estabelecimentos que poderiam vender para o país asiático. Agora, os chineses deram a resposta e autorizaram a entrada dos alimentos produzidos aqui. E segundo o Ministério da Agricultura, os dados da lista, inclusive com a relação dos estados, devem ser divulgados no próximo mês. Entre os produtos que poderão ser exportados, estão leite em pó, queijos e também leite condensado. E a gente ama gerar conteúdo para você. É hora de ficar de olho na nossa programação. É domingo, minha gente. Dia de aproveitar o melhor que a Record TV preparou para você ficar ligado aqui na nossa tela. Logo após o AgroRecord, com a Juliana Pertilli e as notícias do campo, olha o que te espera na nossa tela daqui a pouco. A partir das 11 horas, Geraldo Luiz traz o Domingo Show ao vivo. Reportagens inéditas e histórias que sempre emocionam. Neste domingo, 11 da manhã, ao vivo, Geraldo Luiz te espera de braços abertos. Domingo Show. E após o Domingo Show, Rodrigo Faro chega com seu domingo com a Hora do Faro. É diversão, é alegria garantida para toda a família, com quadros para lá de animados. Você está preparado? Neste domingo, um reality inspirado no sucesso do momento. La Casa de Papel, o jogo. Seis fãs da série vão enfrentar desafios surpreendentes, como se fossem os personagens da história. Logo após o Domingo Show, Hora do Faro. E após a Hora do Faro, tem a sua revista eletrônica preferida. É o Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. Exclusivo. O Domingo Espetacular mostra a guerra entre traficantes e piratas no meio da Amazônia. Eles disputam uma das principais rotas usadas para contrabandear drogas para a Europa. É domingo depois do Faro. A gente se vê. É isso aí. É domingo. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Quem se profissionaliza mais, tem mais chance no mercado de trabalho. Bora fazer curso? Gente, tem curso para você de Jatai, Fruticultura. É curso do SENAR, que vai do dia 5 até o dia 7. As inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jatai. Você pode entrar no site também, sistemafaeg.com.br. Ainda para essa semana, olha só, Bom Jesus de Goiás está em festa. Está acontecendo a Expo Agro, que vai até o dia 4. Tem shows, montarias em touros. E é lá no Parque de Exposições. Se você quiser saber mais, é só contactar a Prefeitura de Bom Jesus de Goiás. E no próximo bloco, eu mostro para você como o mercado de carnes consideradas nobres está em alta aqui em Goiás. As vendas têm crescido muito nos últimos meses. É já, já! Já voltamos com o AgroRecord para deixar você atualizado de tudo o que acontece no campo em Goiás. O preço do feijão assustou o consumidor no começo do ano. Mas agora o preço caiu bem. É isso mesmo. E a explicação é simples. A safra mais volumosa aumentou a oferta do grão e forçou a queda. A reportagem é da Mônica Vieira. Feijão carioca preto ou de corda, todos estão mais baratos. De abril a julho, a queda registrada da inflação sobre o feijão, segundo o IBGE, chega a 43%. O feijão, que no começo do ano era o vilão da inflação, nesse mês de julho, por exemplo, nessa primeira estimativa que o IBGE está fazendo, é um dos responsáveis pela inflação mais comportada que nós estamos tendo aqui no município. Nesse mês nós estamos tendo deflação, ou seja, os nossos preços em média estão caindo, em parte por conta da queda do preço do feijão. A notícia aí da queda do preço do feijão foi muito bem vista para a dona Leide, né? Ela que não abre mão do feijãozinho, né dona Leide, no prato todos os dias. Como que a senhora recebe isso aí? Ah, isso é muito bom, né? Para o prato do brasileiro, né? Porque realmente o feijão faz a diferença. Faz falta quando não tem? Faz falta, com certeza faz falta. E eu gosto do feijãozinho. O feijão é um item que está no prato de todos os brasileiros, né? A grande maioria dos brasileiros consome feijão, assim como consome o arroz. Então a gente espera que esse movimento continue assim, porque os preços ainda estão bem elevados do que aqueles que nós tivemos no começo do ano. Agora a gente sai do supermercado e vai lá para a lavoura. É bom o ritmo da colheita de feijão aqui em Goiás, viu? Nos últimos dias o mercado pôde contar com um bom volume de ofertas de produtos de boa qualidade. Isso facilita muito na hora do produtor negociar. Eu fui acompanhar de perto um dia de colheita em Leopoldo de Bulhões e mostro para vocês agora. E é justamente esse tempo que mostra que está na hora da colheita de feijão. E hoje a gente veio acompanhar o trabalho do produtor aqui no campo. Sol quente, é sinal que está na hora de bater o feijão, né? É, chegou a hora de bater o feijão. Parou a chuva, nós plantamos. Quando nós plantamos esse feijão ainda estava chovendo. Mas agora, graças a Deus, não tem mais chuva, está na hora de bater o feijão. Quantos hectares? Aqui nesse pivô são 50 hectares de feijão. Quando você fez o plantio até aqui, como é que ficou o custo de produção disso? O custo de feijão ficou mais ou menos 5 mil reais por hectare. E agora na hora da colheita, como é que está o mercado? O mercado está girando, parece que é em torno de 150, 160 reais a saca, né? Aí dá para ganhar um dinheirinho. A gente vê aqui que você tem um tratorista, um rapaz aqui no caminhão, né? O que mudou do tempo que você começou a plantar feijão até aqui em questão de mão de obra? Mudou demais. Antigamente a gente colhia feijão na mão e batia na batedeira, ensacava aqui na própria lavoura, aí carregava os sacos para o barracão para depois vender. Hoje em dia não, o feijão vai embora granel. A gente colhe, a máquina colhe a granel, corta com máquina, colhe a granel, despeja no caminhão e vai embora granel. A gente não precisa mexer com mais nada de mão de obra, praticamente nada. A tecnologia está te ajudando. Ajuda demais, né? Porque mão de obra está muito difícil hoje. A hora que você começou a colher ali, que você viu as primeiras... a primeira quantidade que saiu lá do trator, né? Como é que você já está avaliando esse produto que está saindo aqui da roça hoje? Esse feijão, esse ano, eu sempre gostei dele. Ele se mostrou muito bom. Eu acho que vai dar um resultado muito bom. Agora está muito cedo, porque está no começo da colheta, né? Mas eu acho que ele vai produzir bem e dar um artigo muito bom, né? Uma qualidade muito boa, que é um que é interessante. Que variedade é essa? Esse aqui é carioca e é o estilo. É o feijão carioca e estilo. É o mais comum a ser plantado, não? Hoje é, porque tinha o carioquinha, né? Mas o carioquinha, ele está muito suscetível à doença e praga. E esse feijão é mais resistente e ele é melhor para a gente colher ele mecanicamente. Esse ano a gente teve aí um alto e baixo no mercado de feijão. Como é que fica você? Agora parece que está tranquilo. Mas você fica assim, pensando, fazendo uma previsão disso também, não? Feijão, ele é imprevisível. Preço de feijão é imprevisível. Ele nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas ele está estabilizado entre esses 140 a 160 reais por esses dias. Eu espero que continue, né? Estável para a gente ter uma tranquilidade para colher e vender esse feijão. O Sérgio, vamos fazer uma avaliação aqui desse feijão que você está colhendo hoje. Quantas vezes você veio aqui na roça durante o tempo que você plantou ou até aqui? Você ficou cuidando desse feijão? No plantio, né? No plantio, depois é duas, três vezes por semana. Tem que vir? Tem que vir. Hoje, olhando assim aqui na roça, como é que a gente pode avaliar esse feijão? Ele tem pouca rama, né? Ele tem pouca rama e muita vagem. Eu estou muito satisfeito com esse feijão. O produtor tem a primeira coisa que ele tem que preocupar com produtividade. Ele conseguindo produzir bem, o resto é consequência, né? Porque se o produtor colher mal e vender com preço ruim, acabou. Mas se o preço estiver ruim e ele colher bem, ele salva. A gente não abre mão de feijão todo dia no prato, né? Agora, sabe o que a gente também não abre mão? É a campanha do Cicobi que está dando o que falar. Eu estou de olho nessa campanha Cicobi Cap+, que vai sortear 16 carros Etio Sedan e 3 caminhonetes Hilux Zero Kilômetro. Para participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? Bora ver um vídeo comigo agora do Cicobi Cap+. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etio Sedan e 3 caminhonetes Hilux Zero Kilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap+, em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br Viu aí, né? Não vai ficar de fora. Não vai perder a chance de ficar de carro zero no Cicobi Cap+. O mercado de carnes consideradas nobres tem crescido e se modernizado aqui em Goiás. O valor um pouco mais salgado não tem atrapalhado as vendas não, viu? Muito pelo contrário. Quem foi ver isso de perto é o repórter Douglas Branquinho. Antigamente, açougue era só açougue. Da carne que se comprava, ninguém se preocupava em saber a raça e a procedência do animal. Esse mercado tradicional ainda existe e é forte. Mas tem surgido um outro segmento que cresce cada vez mais, o gourmet. Açougues viraram boutiques de carne. Os apaixonados por um churrasco passaram a procurar cortes e raças diferenciadas. Há 14 anos no ramo de carnes, o José Henrique começou trabalhando em frigorífico. Depois começou a fazer delivery, serviço diferenciado. Agora, além da entrega, ele também abriu lojas. São vários tipos de cortes, várias raças, também gados brasileiros, de outros países, enfim. Aqui a gente tem um verdadeiro mostruário da carne. Aqui, inclusive, é uma peça de angus. Angus é um animal que a gente não vê muito aqui no Brasil. Aqui foram desenvolvidas as raças ebuínas. O angus é uma raça europeia? Isso, é uma raça europeia. Nós falamos raças britânicas, né? Então, nós temos black angus, red angus. Isso daqui, como você pode ver, o marmoreio, além de dar maciez, dá a suculência, o sabor também. Fala-se muito também do bife ancho. Você tem dele aí? Vamos ver aqui, o bife ancho. Também uma carne com marmoreio, né? O bife ancho, aqui também é uma carne de angus. O ancho, ele é tirado de onde? O ancho, ele é tirado do contrafilé, da ponta do contrafilé. Quando a gente vai... O chorizo é o meio, o ancho é a ponta. Quando a gente vai no açougue, o açougueiro fala bem assim, ah, você quer contrafilé magro ou contrafilé gordo? O contrafilé magro, nosso, é o bife ancho. Só que lembrando, pessoal, que é extremamente importante ver a qualidade do animal. Não necessariamente, se eu pegar qualquer ancho e qualquer chorizo, ele vai me dar um resultado de maciez e de sabor. Aqui no Brasil, essa parte gastronômica vem crescendo demais, né? Então, assim, cada vez mais o pessoal está descobrindo esses costos novos mais elaborados, né? E apreciando cada vez mais a carne. Mas agora eu quero mostrar para vocês aqui, e dar um destaque, que o Zé Henrique vai falar para mim aqui. Esse aqui, ó, é o famoso vaguil, que tem feito aí muito sucesso aí, né? Nessa questão de carnes altamente nobres. O vaguil que é uma raça japonesa, né? Japonesa, é uma raça originária de Kobe, né? Do Japão, né? Então, alguns chamam de Kobe Beef, mas a raça do animal é vaguil, outros falam vaguil, né? E é uma carne extremamente de alta qualidade. Você pode ver o marmoreio, né? Esse marmoreio aqui é um marmoreio nível 5, tem classificações de marmoreio, né? É uma carne gastronomia no mundo todo. É uma carne que o pessoal apreciam. E assim, é até uma curiosidade, né? Muita gente já viu falar, é um boi que ouve música clássica, que recebe massagem, né? É um boi que toma cerveja, justamente, é para isso... Como é que é o boi que toma cerveja? O boi que toma cerveja, sim. É justamente para isso, para ele ficar bem zen, dar esse acabamento de gordura, dar esse marmoreio que, onde, na churrasqueira ou no preparo, vai dar toda a diferença. Hoje essa carne, o vaguil, é a que tem o valor mais alto no mercado? Isso, hoje é o que tem o valor mais alto no mercado. A gente falou muito aqui em carne bovina, mas hoje nós temos também um outro mercado aí, em expansão, de cortes, suínos, cordeiros, que não eram tão comuns e estão aqui ganhando espaço. Por exemplo, esse aqui é altamente nobre, que é o carré de cordeiro. O carré de cordeiro é um corte altamente nobre, né? E, assim, só uma curiosidade, o carré de cordeiro, ele existe dois tipos de carré de cordeiro. Um que chama French Rec, French Rec que vem do lombo, é como se fosse o contra-filé, e o outro carré de cordeiro é um Short Rec, é como se fosse um A100 com osso. É um corte mais firme. Lembrando que o carré mesmo, mais elaborado, chama-se French Rec, que é esse daqui. Agora tem outra coisa. Antigamente, no churrasco, né? A gente falava que tem o tiozão, aquele tiozão que gosta de fazer o churrasco. A única coisa que ele pegava ali era a peça, jogava um sal grosso em cima e pronto, brasa nela. Agora a gente tem diferentes temperos e situações aqui, né? Por exemplo, aqui é uma maminha recheada. Isso, essa é uma maminha recheada, né? É aquela que você começa a fazer o churrasco e deixa ela na parte de cima, né? Da churrasqueira. Fazendo devagarzinho. Devagarzinho, né? Já tem um celofane nela aqui. É o arremate final do churrasco. Recheada com mussarela, provolone, tem um pouco de bacon, calabresa, né? Fazer um arremate ali. Quando se fala em cortes com osso, logo se lembra da costela, né? Mas outros pedaços, bem nobres, vêm ganhando o paladar dos apreciadores de uma boa carne. É, cortes com osso é uma paixão de todo mundo, né? Então, assim, eles são bastante saborosos. Você pode observar uns cortes americanizados. Você pega esse porterhouse, é um contrafilé com filé mignon e um pedacinho da alcatra. Um corte maravilhoso. também é chamado de bisteca fiorentina, porterhouse. Esse aqui, ó, legal demais, olha. É o tomahawk. Tomahawk. Esse é um corte tomahawk, né? Ele também é do contrafilé. É o bife ancho com osso. É um corte que no prato, esteticamente, fica maravilhoso. Você coloca na churrasqueira e além de sabor e maciez, que é um espetáculo. Existem vários mitos que cercam aí a picanha, né? Um deles, por exemplo, às vezes a pessoa fica meio receosa em escolher uma picanha porque a gordura está mais amareladinha, né? Mais amarelada. Mito total. A gordura mais branquinha é do animal ali de confinamento e a gordura mais amarelinha é do animal a pasto. Portanto, mais um mito. E a gente tem aqui algumas peças de picanha aqui do tamanho de um quilo, mais ou menos. Outro mito é essa da questão do máximo da picanha ter um quilo, um quilo e cem. Olha essa aqui, ó. Um quilo, novecentos e setenta e quatro gramas. Por quê? É a picanha do Wagyu, aquele gado japonês que a gente citou. E a gente é bom observar também o preço. Um quilo, novecentos e setenta e quatro, quase dois quilos. Seiscentos e trinta e sete reais. Uma peça belíssima dessa aqui. É, para quem tem recurso, né? Vamos sair daqui um pouquinho e ir para a roça. É lá que se produz essa maravilha. Aqui na fazenda do Wagner Miranda se produz gado Nelore de alto padrão. A raça de origem indiana é bem popular nos açougues brasileiros. Olha que evolução genética que nós temos. Mesmo no fenótipo se pode observar. Uma cobertura de carne muito convexa, muito... Quando a gente fala da cobertura, a gente está falando disso aqui, né? Da conformação dela mesmo. A proeminência da musculatura dela aqui, o posterior bem convexo, isso tudo, a região do contrafilé é bem exuberante. Veja, são carnes de boa qualidade. São animais ebuínos. Existe uma tradição antiga de que os animais das raças europeias que eram bons de carne, que não sei o quê. Hoje nós temos uma outra concepção. Inclusive, quem lida com a parte de saúde humana com relação à nutrição percebe isso muito bem. A gordura, o marmoreio da carne que era muito valorizado nas raças taurinas, hoje nós questionamos isso. Porque as raças ebuínas têm as suas fibras musculares revestidas por gordura e não completamente entremeadas por gordura. Isso, inclusive, permite que o consumidor ele opte em consumir mais gordura ou se ele não quiser consumir tanta gordura ele pode cortar a gordura fora do pedaço de carne e comer a parte muscular. Voltemos para o restaurante. Agora é a hora do preparo. Tão importante quanto a qualidade do gado e a escolha do corte é a forma de se fazer. O preparo é muito importante, né? Não dá para estragar uma carne como essa. Essas carnes, elas são muito boas. Aí como são angus, elas não podem ser deixar muito tempo no fogo. Elas têm o próprio tempo de preparo delas. É o máximo ali três minutos de cada lado para dar uma selada. Aí você sobe, deixa ela assando em cima para chegar no ponto certo dela. Olha só como ele sela a peça da picanha inteira. Não precisa ficar muito tempo no fogo, não. Agora é a hora de cortar a peça. Hum, atiça o paladar da gente. Volta para a churrasqueira para terminar. Lembrando, sem demora, é uma verdadeira experiência gastronômica. Pessoal, eu sei que é meio clichê esse negócio de experimentar, né? A comida ao final da matéria, mas hoje, felizmente, não tem como deixar de experimentar, viu? Então vocês me dão licença. Valeu, até mais. Esse Douglas branquinho não é dos mais bobos, não, né? Tava boa, né? Essa carne, gente? Que luxo, né, não? Olha, e no próximo bloco eu vou mostrar para vocês que o cultivo de uvas tem ganhado força aqui em Goiás. Eu visitei uma plantação da fruta em Piracanjuba. Por lá, eles também investem na produção de suco artesanal. A reportagem está chique. Me espera aí que eu já te mostro. Já estamos de volta com o AgroRecord. Bom final de semana para você. E você gosta de verduras? Ah, Helena, de um aninho e meio gosta. Nós vamos ver um vídeo agora que foi enviado para a gente aqui da Helena. Oi, Helena. Helena. Helena, dá um padindinho, pode pegar? Pode pegar aqui, ó. Dá um padindinho. Pode? Dá para nós? Dá para o vovó? Que delícia, gente. Dá um pedacinho, dá? Um pedacinho aqui, ó. Solta! Dá um pedacinho desse, então? A Helena, que gracinha, apaixonada por brócolis, gente. Parabéns para a mamãe da Helena, né? Brócolis que devia estar gostoso, né? Parabéns para a mãe dela que incentiva a comer verdura, né? Comer legumes, bacana. Esse vídeo foi gravado numa chácara lá em Hidrolândia. E você que está assistindo a gente, pode mandar para a gente vídeos assim, sugerir pautas aqui para o nosso WhatsApp, 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e pode nos acompanhar também pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. Gente, nós sabemos que a produção de uvas, de vinho, de suco na região sul do país é show de bola, né? Normal. Mas aqui em Goiás, o cultivo da fruta tem ganhado força cada vez mais. E eu fui conhecer de perto uma plantação lá em Piracanjuba. O custo de produção ainda é alto, mas quem aposta nessa cultura garante que os resultados são bem satisfatórios. Vamos ver? É nesse cenário que fica a pouco mais de 90 quilômetros de Goiânia que o advogado José Martins resolveu investir no cultivo de uvas. Aqui, a atmosfera tranquila mostra a beleza da paisagem que vem crescendo a cada ano em Goiás. Até pouco tempo, esse privilégio aqui de colher um cacho de uva direto no Parreiral era só para outros estados. Mas agora, o negócio de produzir uva ficou bem sério aqui em Goiás e hoje a gente vai acompanhar um pouquinho desse processo de cultivo e de colheita aqui com José Martins aqui pertinho de Piracanjuba. José? Sim? Quando você viu o primeiro cacho de uva aqui no seu Parreiral, qual que é a emoção? Qual que é a sensação? É uma maravilha, né? A gente vê a produção quando é um pé só é uma coisa, mas quando você vê mil pés produzindo é um espetáculo da natureza. Aqui você tem mil pés? Mil pés. Essa aqui é a Niágara, né? Essa é a Niágara. Nós temos metade Niágara e metade Isabel. Quanto tempo faz que você está cultivando? Vai completar quatro anos agora. Estamos no início. O que você já aprendeu aqui no cultivo de uva em Goiás? A gente vai buscando a experiência de outros produtores, obviamente, né? sozinha, a gente não daria conta de tocar isso. Hoje, com a internet, com acesso a essas informações, facilita o trabalho do produtor. Hoje a gente tem no estado de Goiás mais de 70 hectares, né? Plantado, de área plantada de uva. Como é que é o cultivo, por exemplo, aqui da Niágara? Como é que é esse cultivo? O que você acha que é mais desafiador? Essas... Esses cultivares, Niágara e Isabel são mais tranquilos da gente cultivar no centro-oeste, né? Nós temos alta luminosidade, precisa de água, né? E o resto é manejo. Muito trabalho. A uva é uma planta muito exigente. Requer muita atenção, requer uma produção, um pessoal qualificado, que é o maior empecilho nosso hoje, no centro-oeste, essa mão de obra qualificada. Questão da mão de obra, né? Exatamente. Segundo o produtor, a mão de obra precisa ser qualificada, pois o trabalho nos parreirais é contínuo e cheio de detalhes. A uva, ela requer atenção desde quando você planta, né, até colher, está no par. Ela é um ciclo, assim, atrás do outro, né? Então, e isso requer uma atenção, um cuidado especial. E é um negócio meio mágico, né? Olha, põe magia nisso, né? Por isso que é uma das frutas mais tradicionais que nós conhecemos, né? Desde, em tantas épocas, o vinho, né? Tem o deus Dionísio, o baco, a gente... Tem um pouco de filosofia junto. Tem, por detrás de tudo isso tem filosofia. E é um segredo, né? Quem aprende a manejar vai se dar bem. Tem um jeito todo especial de tratar a uva até na hora da colheita mesmo. Eu gostaria que você ensinasse para a gente. Tem que ter uma tesoura, viu, gente? Sim. Como é que a gente faz para colher? Pessoal que vem colher aqui porque você vende ela in natura também, né? E aqui porque como ficou um local até assim, né? Chama atenção e é bonito realmente, né? Porque é tudo verde e o pessoal não conhece uva. Uva no Centro-Oeste é novidade para nós. É. Aí algumas pessoas vêm e querem colher a mão e puxar o cacho. Não pode. Não pode. Porque o que que acontece? Isso aqui são ramas produtivas. Então a pessoa tem que vir e cortar o cacho com a tesoura. Com a tesoura. Aí aqui sim, né? Esse cacho, né? Aqui a gente vem, faz uma limpeza. E se você for comercializar ela in natura, está um cacho perfeito, né? Exatamente. Aí a gente recolhe... O consumidor mais exigente vai levar esse cachinho para casa. Com certeza, né? Além da venda in natura da fruta, José começou a fabricar o suco de forma artesanal. Por enquanto, para o consumo da família. Porque ele sabe que seja em forma de suco ou a própria farinha da semente. A uva é só saúde. Extremamente saudável para a saúde, né? A gente já sabe, né? Você pode substituir a farinha de trigo pela farinha de uva. Olha só. Tudo que você faz com a farinha de trigo, faz com a farinha de uva. Uva é bom para o coração? Maravilhoso, né? É o alimento mais saudável que existe. Tem várias espécies, inclusive a Isabel, ela tem mais encorpada e o sabor dela é um pouco diferente. Por isso, ela é mais recomendada para o suco, né? Dá um suco mais escuro. Extremamente saudável para a saúde. Apaixonado pela fruta, o produtor passou a estudar muito sobre o cultivo. E diferente do que muitos imaginam, o clima goiano tem se mostrado propício para o cultivo da uva. A gente está numa região que a gente tem bastante calor. Uva gosta de calor? Sim, sim. Não há uma interferência direta com relação à do clima na produção de uva. Por isso que tem vários estudos, né? Inclusive com a produção de vinho na nossa região. Nós temos já várias vinícolas, né? Na nossa região. Eu, inclusive, né? Estou projetando para a gente começar a trabalhar com o vinho. Mas futuramente, já estamos vendo a hipótese de qual seria, é obviamente que você não vai produzir qualquer tipo de uva. você tem que ver primeiro aquelas que já estão dando certo. Já tem produções em outras cidades, Pirinópolis, né? E essas cidades poderão já ser um marco para que a gente possa iniciar essa produção. E botar Goiás aí no ciclo de produção de uvas e vinhos. Capacidade para fazer os melhores vinhos do mundo a gente tem, né? Isso é comprovado, né? Nós temos, temos, temos luminosidade, nós temos, a água não vai ser problema para nós também. Nós não vamos ter problema de geadas, que é uma... Que atrapalha, né? Que atrapalha muito, né? Então temos tudo para dar certo. A irrigação também é feita com muito cuidado. Aqui você pode observar que a gente faz a irrigação, né? Está aqui, por micro as pessoas. Então, a gente... Aqui eu controlo para que a irrigação dessa linha seja... Eu controlo por linha. Então, por exemplo, se eu precisar botar água nessa uva, eu ponho. Se eu precisar não pôr nessa, eu não ponho. Então, mas é bem... Tem essa variação de pé para pé. É, porque o que acontece? Apesar que... A gente só deixa de fornecer água para uva nos dois dias antes da colheta. Para que ela possa ficar mais adocicada, né? Quando você põe muita água na uva, ela vai... Ela não vai ser tão doce. Não vai ficar tão doce. Então, também tem todo esse controle. Eu chego na raiz e vejo como é que está a umidade. Se ela está bem ou se está com excesso de água. Para José Martins, o custo de produção ainda é alto. Mas vale a pena. Um hectare hoje para você plantar fica por volta de 80 mil reais, né? Você deixar formado um hectare de uva. E depois é só manutenção. Mas ela se paga tranquilamente. Se paga com lucro. Questão de percas. É, esse é um outro problema também. Abelhas e pássaros, né? No meu caso aqui, eu vou colocar o sombrite. Eu optei por colocar o sombrite porque eu não vou, né? Nenhuma atividade que possa vir atrapalhar a natureza em volta, né? Ligado à natureza, o produtor tem na propriedade várias espécies de animais e aves que, além de trazerem beleza, também são aliados na hora de controlar algumas pragas no parreiral. Mas a gente viu aqui que você tem uns parceiros, né? Sim. Que são os gansos, né? A gente viu aqui. São os seus defensivos? Estão, são meus defensivos aqui. Problemas de inseto eu não tenho na grama. Vocês podem ver que tem... Nós temos aqui o pavão, nós temos o ganso e temos também as galinhas de Angola e as galinhas comuns, né? As caipiras. E eles fazem esse trabalho aí de asseio na parte de baixo. Come os bichinhos, lagartes, as praguinhas, as coisas que tem. A uva costuma ter alguns besouros que dá na uva também que pode ir na raiz. Eles comem tudo? Comem. Não fica muita coisa aqui, não. E tem também aqueles que gostam de ficar por aqui pela quantidade de frutas e o clima bem verdinho. Eu sempre achei o seguinte, que não tem coisa melhor pra decorar a beleza do que a natureza, né? O verde é um espetáculo. Onde vai a gente ver o verde? Eu procurei adaptar isso a essa vivência, né? Transformar a estância num local extremamente saudável. Ah, gente, que delícia. Se eu fosse você, ia conhecer esse lugar, viu? Eu te espero no próximo AgroRecord. Uma excelente semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri